Não é nenhuma novidade que o hábito de fumar é prejudicial à saúde. Mas para pacientes de covid-19, o cigarro pode aumentar as chances de complicações da doença. Para minimizar o impacto do novo coronavírus entre os fumantes, a Organização Mundial de Saúde lançou nesta sexta-feira uma campanha contra o tabaco. O ato de fumar mata 8 milhões de pessoas por ano. Se os fumantes querem um incentivo para largar o cigarro, a pandemia de covid-19 é o motivo certo. Evidências científicas revelam que os fumantes são mais vulneráveis do que os não-fumantes a desenvolver casos graves de covid-19. A campanha da OMS pretende sugerir alternativas de tratamento para os fumantes, além de aconselhamento profissional. De acordo com a organização, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fumam em todo o mundo.